Oi pessoas, tudo bom? No vídeo de hoje, sim, eu tô muito feliz Porque eu troquei de celular É ele, o iPhone 11 Pro Max Agora eu vou falar igual as blogueiras, né Eu vou mostrar um pouco da minha comprinha Comprinha não, minha comprona Porque foi a compra mais cara que eu fiz na minha vida Eu vou mostrar pra vocês o unboxing dele E eu também vou falar por qual motivo eu escolhi esse celular E por que eu queria tanto ele E na real, eu tô gravando esse vídeo Porque eu gosto muito, primeiramente, de assistir esse conteúdo, sabe E eu sei que não é muito meu conteúdo Mas eu tô ligado que tem muita gente que gosta de assistir isso Assim como eu Então vamos lá, né Vamos lá para o unboxing Aqui está a caixa Olha, é bem bonita E aqui atrás vem tudo certinho E o meu, olha só É de 256GB E aí, abrindo a caixa Bem ele Olha que bonito E desculpa pela minha mão Que eu tava pintando meu cabelo Minha unha tá toda suja, olha Releve E meu celular É na cor verde Meia noite Na verdade Parece um cinza Mas tem um pouquinho de verde E aqui as três câmeras Que o pessoal zoou muito Parece fogão Essas são as três câmeras E aqui é muito fosco, olha só Aqui é fosco E só o que reflete é a maçã A maçã reflete mais E aqui parece que é outro vidro, sabe Esse corpo todo aqui é vidro Mas ele é bem, bem, bem bonito O iPhone 11 Pro e 11 Pro Max Não tem a versão de 128GB Já pula do 64 para o 268 256 Cara, de verdade Eu comprei a de 128 Porém, não tem E aí, aqui a caixinha, né Que vem Aqui o manual E o clipezinho de chip E os famosos adesivos Que todo mundo gosta, né Dos adesivos Aqui vem os fones Quando você olha e fala Nossa, veio um EarPods Mas não, é só o fone comum mesmo É o fone com essa entrada Lightning, né Não aquela P2, se não me engano Que é o nome daquela outra Que é só o cabinho E aqui vem um carregador Com essa entrada aqui Que é uma entrada diferente, olha só Não é aquela entrada grande Porque esse carregador aqui É um carregador turbo Ele carrega muito mais rápido E ele só vem no iPhone 11 Pro e 11 Pro Max Para vocês verem Já faz um tempo que eu comprei esse celular Eu estava aguardando aqui Para fazer o unboxing Sempre mostraram tudinho para vocês Eu nem usei ainda Nem testei Eu estava usando o meu antigo nele E gente É basicamente isso que vem na caixa Não vem nada de novo Se você já teve algum iPhone Ou tem algum iPhone Você sabe que vem E não vem nada de mais É isso Agora que eu já fiz o unboxing Eu vou falar um pouco Do aparelho para vocês Mano, ele é muito grande Olha o tamanho dele Em relação a minha cabeça Ele é grande demais Esse iPhone tem que durar Pelo menos uns 10 anos comigo No mínimo Partindo disso Já quero falar Por que eu comprei esse celular Eu comprei Porque atualmente Eu trabalho com redes sociais Eu trabalho aqui no YouTube Eu trabalho lá no Instagram Inclusive me segue no Instagram Arroba Bandeira Nascimento E eu preciso produzir um conteúdo de qualidade Preciso tirar fotos de qualidade Hoje em dia Eu tenho essa câmera aqui Que eu estou gravando É uma G7X Mas tipo assim Quando eu quiser sair Fazer uma coisa mais externa Eu posso usar meu celular Porque mesmo gravando no celular Eu sei que ele vai atender Todas as minhas necessidades E antes Eu tinha esse iPhone aqui O iPhone 8 Mano, se eu não estivesse trabalhando Hoje em dia Com redes sociais Com Instagram Enfim Criação de conteúdo Eu jamais trocaria esse iPhone Sério Eu trocaria ele daqui Sei lá Uns 3 anos Porque ele está muito, muito bom Muito, muito bom mesmo Só o que ele não me atendia E o motivo de eu trocar ele Ele é bem pequeno Ele é iPhone 8 Não é o Plus E ele não tem as duas camerazinhas E eu sentia falta disso Aquela câmera secundária Que dá aquele desfoque E também em relação Com a câmera frontal Porque cara Tinha um contraste muito grande Eu sou uma pessoa preta E quando eu ia tirar Uma foto externa Tipo assim Com a paisagem Uma selfie Ia tirar uma selfie Ou a câmera me pegava Sabe Me pegava Ou pegava o fundo Outra questão É por causa do armazenamento Esse celular aqui Tem 64GB E cara Eu não tinha espaço Para nada Porque eu tenho muita foto Tenho muitos aplicativos E eu mexo com vídeo Gravar vídeo Para o Instagram E até mesmo Gravar vídeo Aqui para o canal Então ocupa Muito espaço Eu estava tendo Que apagar Outros aplicativos Para tipo Gravar um story Sabe Estava muito complicado Isso E também Em relação A bateria Eu passo Muito, muito Tempo do meu dia Mexendo o celular Ou seja Gravando conteúdo Ou seja Vendo stories Ou seja Fazendo stories E eu tinha que carregar Celular aqui Durante 3, 4 vezes Por dia E já Com o iPhone 11 Ele dura Basicamente O dia todo Mano Essa bateria É muito boa E dura o dia todo Em relação ao valor Eu não ia falar o valor Porque eu acho Uma coisa tipo Mas eu quando vejo Alguma coisa assim Eu sempre gosto De saber do valor Do negócio Então eu sei Se eu não falar o valor Vai ter gente perguntando Enfim Então eu resolvi falar o valor Eu paguei nele 7.138 Mano Que eu jamais pagaria Esse valor De 7.138 No celular Se eu não trabalhasse Com isso Sabe Mas eu acho Que valeu super a pena Esse investimento E cara Esse valor Foi com desconto Porque eu paguei a vista Porque eu tava juntando Já faz um tempo E a bateria Da câmera descarregou Então eu nem sei Onde que eu tava Nem sei o que eu tava falando Mas voltando ao assunto Vamos lá Eu só quero falar Que eu não sou rico Não sou um burguês safado Eu juntei meu dinheiro Há muito tempo E pensei muito 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 Antes de comprar O celular Faz tempo que eu tava Juntando dinheiro Em 2019 Foi que eu juntei Juntei pra avali Bastante E já no começo Agora de 2020 Eu tinha um dinheiro Completinho E paguei a vista E por isso Teve um desconto Dei um desconto Bem maneiro Porque eu vi Pelo preço do site Fui na loja Peguei um desconto Enfim Esse pouco tempo Que eu tô usando ele Cara Eu tô gostando muito A bateria Pra mim É um ponto Que vai de lavada As câmeras Cara Antes eu tinha que Botar iluminação Pra fazer foco Meu celular antigo Esse daqui Cara Consigo fazer foco de boa Ainda mais no modo noturno É surreal E essas três câmeras Uma auxilia a outra Cara É muito 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 bom Enfim Eu notei uma grande diferença Entre usando esse E esse daqui Principalmente O botãozinho Que esse daqui Tem um botão A biometria E esse daqui É o seu rosto E aí Em vez de enquanto Isso aqui fala um pouquinho Até mesmo quando tá escuro Não vou mentir Que isso daqui Dá uma falhada Eu até mesmo gostava mais Da digital Porém Entretanto Todavia Não vamos reclamar E é basicamente isso Se você quiser saber O que tem no meu celular Os aplicativos que eu uso E a forma que eu uso ele Deixa aí embaixo Eu posso fazer esse vídeo E mano Eu tô gostando Demais dele Ele tá sendo muito funcional Até hoje Que eu tô usando Eu tô achando de verdade Muito bom Foi um ótimo investimento E é aquilo né Se eu não trabalhasse hoje Com redes sociais Eu jamais pagaria Esse valor Nesse celular Jamais compraria ele De forma alguma Eu acho Nem se eu tivesse dinheiro Ainda mais no Brasil E se for comprar lá fora O dólar tá mais de 4 reais Então A gente que lute Pra ter um celular desse E é nóis Até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Tchau